Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, mas deixa eu mandar um beijo muito especial para todos os moradores lá de Borba, do município de Borba, gente Um grande beijo para todos vocês que já estão recebendo o sinal da TV em Tempo, o SBT agora está em todo o Amazonas e a gente já está mandando beijo para todo mundo também São 33 municípios do nosso interior que já recebem o sinal da TV em Tempo e estão acompanhando todas as notícias da capital e do interior Hoje nós vamos trazer notícias de Manacapuru, vamos trazer notícias de Parintins, ontem trouxemos notícias de Itapauá e a gente está aqui conversando sobre tudo Para você que está aí no interior do estado recebendo o sinal da TV em Tempo ficar a par de todos os acontecimentos aqui da nossa cidade E você que está aí acompanhando o programa, chegou a hora da gente falar de política, chegou a hora da gente conversar com você sobre esse período tão importante, tão diferente que nós estamos vivendo nesse ano de 2017 Então você que está no interior do estado, você que está na capital, você que está em todo o Amazonas, fica ligado porque SBT Amazonas, eleições 2017 E hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato a governo da eleição suplementar que vai acontecer no dia 6 de agosto O deputado José Ricardo do PT e vamos conversar hoje sobre vários assuntos, já estávamos antecipando um pouquinho desses assuntos que a gente estava lidando ali quando ele chegou aqui nos nossos estúdios Um bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, bom dia Márcia, bom dia a todos que estão assistindo esse programa Você que está aí do outro lado, as regras já foram explicadas para o candidato, eu vou repetir para você que está acompanhando a entrevista Para você ficar a par junto com a gente aqui nessa fiscalização das normas determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e que a gente tem que cumprir para todos os candidatos Nós temos um cronômetro bem em frente ao candidato José Ricardo que está ali 15 minutos Ele vai ter 15 minutos para lidar sobre todos os assuntos que a gente vai colocando para ele E ao final desses 15 minutos o cronômetro começa de novo uma contagem de 1 minuto Que é para o senhor fazer suas considerações finais, tá bom? Ok Então vamos lá, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai começar agora Rodou o cronômetro, a gente vai trazer hoje uma notícia que nós já noticiamos aqui no Destaque Sobre a questão do mercado, do segmento de comércio Que está tendo uma baixa mesmo com tantas datas comemorativas E muita gente ainda está sendo demitida Qual é a sua proposta para geração de emprego e renda no Estado? É, nós estamos vendo realmente reflexos da situação nacional, desemprego aqui no Amazonas E no Distrito Industrial, nós tivemos uma redução muito grande nos últimos dois anos E o comércio também O governo tem o papel de ser um fomentador da geração de emprego Não empregando diretamente, mas criando mecanismos E nesse um ano e dois meses de governo que a gente vai ter Uma das questões principais é exatamente estimular a geração de emprego Uma das maneiras é exatamente o fomento de um recurso, recurso de crédito Hoje nós temos recursos da FEAM Que estão sendo direcionados para alguns setores, mas a gente precisa priorizar Primeiro, esse ficar o desempregado Você tem muitas pessoas com experiência de trabalho, conhecimento em várias áreas, vários ofícios E o governo tem que facilitar o crédito para essas pessoas que querem organizar uma atividade própria Ser um pequeno empreendedor Para poder, às vezes, formalizar a sua atividade Porque são os pequenos empreendimentos que geram mais emprego Então nós vamos estar criando linhas facilitadas de crédito Mas também de capacitação, de orientação Nós precisamos de um SEBRAE estadual As moldes do SEBRAE Mas o Estado ser esse que ajuda, que orienta, que organiza atividades Também temos a questão da economia solidária No momento de crise, você também faz com que iniciativas coletivas possam também gerar renda E nós vamos agregar no nosso plano de governo propostas Já viabilizadas a economia solidária Que são experiências que nós temos em todo o Brasil E que aqui no Amazonas nunca foi colocado em prática É uma alternativa para essas pessoas que estão hoje desempregadas A gente estava conversando antes de começarmos aqui o programa da comunidade O senhor chegou a mencionar que uma das oportunidades Para quem está desempregado, já tem 40, 50 anos É virar empreendedor Vira um traço do trabalho amazonense? Ele de repente sair do mercado de trabalho aos 40 anos E deixar de ser empregado para virar um empregador? Olha, nós temos hoje, logicamente, as estatísticas mostrando Que é crescente, é crescente atividades na medida em que o governo ajuda Na organização de vários setores da economia O crescimento de pequenos empreendimentos Essa é a tônica Mas também gerar emprego no setor da produção de alimentos A gente falava muito sobre isso A produção de alimentos As pessoas também, pela vocação que o Estado tem Em relação à produção do setor primário Deveria se priorizar E é o que nós pretendemos colocar Na produção de peixe Na questão do beneficiamento de frutos E esse é um olhar que a gente quer ter também para o interior Não só na capital Porque na capital você tem a realidade do distrito e do comércio Mas para o interior já é uma outra realidade Mas hoje a urgência maior é quem realmente ficou desempregado No comércio da indústria E esse vai ser olhar para quem tem mais de 40 anos 50 anos, que tem mais dificuldades Esse é um caminho Tocar a vida, mas com apoio do governo Vou aproveitar que o senhor tocou no assunto do interior do Estado A gente está em 33 municípios do nosso interior E hoje a gente vai veicular uma reportagem Sobre pessoas que saíram da capital E estão virando agricultores Estão investindo na zona rural O senhor acabou falando aí sobre esse trabalho De quem está desempregado e tudo Como é que o senhor Se o senhor tem alguma proposta voltada para Escoamento de produção rural Para incentivar essas novas pessoas que estão investindo na agricultura Como é que está a sua proposta de governo Para os municípios do interior Nós vamos estar priorizando a questão do crédito E vamos estar também facilitando a questão da capacitação Desses produtores Porque hoje nós temos um problema sério De assistência técnica Os últimos governos que nós tivemos aqui no Amazonas Eles não se preocuparam com isso Já há muito tempo que não é realizado concurso público Então a assistência técnica O crédito Essa é a prioridade Para ajudar os empreendedores Os, vamos dizer, aqueles que se investem na agricultura familiar E é claro, o escoamento depende da manutenção das vias Que é um problema seríssimo Se a gente for resgatar um pouco da história do nosso Amazonas Inclusive que está vinculado a candidatos Que pretendem governar Nós tivemos um candidato, por exemplo, que ele falou do terceiro ciclo Ele já foi três vezes governador Mas hoje a gente não encontra um empreendimento resultado do terceiro ciclo Por quê? Porque não se cuidou da assistência técnica Não se cuidou daquele que recebeu algum crédito E não se ajudou principalmente no escoamento da produção Tem um outro que falou sobre zona franca verde E a gente lembra isso porque o resultado foi muito ínfimo no interior Por isso que você continua tendo uma migração forte no interior capital E alguns agora tentando voltar Desde que também tenha um apoio público Portanto, crédito A questão da assistência técnica É uma prioridade total Para poder começar um novo momento Na questão da realidade do interior do Estado Para a gente pensar no novo futuro Aliás, o povo nem quer mais esse passado, né? Quer ter uma oportunidade de tocar a vida E ter oportunidades para seus filhos Mas produzindo, gerando renda e emprego São mais ou menos 300 mil pessoas desempregadas E a gente acaba vendo aí, infelizmente, pais de família E pessoas que não conseguem ter esse acesso E acabam, muitas das vezes, enveredando, inclusive, para o mundo do crime A nossa segurança A gente já apresentou aí um dado de quase seis toneladas De drogas apreendidas nesse primeiro semestre de 2017 Quais são as suas propostas para a segurança? É, nós vamos estar apresentando um plano emergencial Porque não tem jeito Nós temos que pensar o que fazer em um ano e dois meses Que é o tempo desse mandato Uma das grandes preocupações é a segurança Você vê como nós estamos hoje Que não tem segurança nas escolas Assaltos diretos, violência nas escolas Arrastão dentro das escolas Até a unidade de saúde são É, ano passado tivemos assassinato de uma professora Saindo de uma escola ali da redenção E agora essa mesma escola sofre assalto Temos o problema da violência crescente no sistema de transporte Porque não há um sistema Um planejamento adequado para prevenir os crimes Na área do transporte coletivo E até igrejas Igrejas católicas, evangélicas Que são vítimas, né? Dessa falta de estrutura de segurança Vai ser o emergencial Primeiro, atender pleito dos policiais Civis e militares Que estão aí com leis que lhe garantem melhorias salariais E que não estão cumprindo E que precisa logo de início ser feito, né? Uma equação para garantir esse direito A outra é você trabalhar a estrutura que existe Há muita desorganização Na verdade, se falava no passado No ronda no bairro Se falava de investimentos no interior Mas deixaram sucatear tudo Então é uma questão emergencial Você investir nessa estrutura Da segurança preventiva É preventiva Eu até lamento Porque tem governantes Que um dos motes Era a questão da segurança Mas deixaram Delegacia sem condições de atendimento adequado Da população Portanto, vai ser uma questão Prioritária a segurança Assim como a da saúde A questão da saúde e da educação São três áreas hoje Que o Estado lavou as mãos E, portanto, é uma questão de emergência Esse plano que nós estamos elaborando E vamos implementar assim que ganhar Como o senhor falou Em saúde Vamos ver quais são as suas propostas Para a área de saúde Da saúde nós temos que fazer logo Uma auditoria De todos esses contratos Duvidosos que nós temos Você vê que a operação Maus Caminhos Que, feita pela Polícia Federal Prendeu uma série de empresários Fornecedores do Estado Ali as denúncias Era de desvio de 112 milhões de reais 112 milhões Aí você vai olhar as filas Para exames No Francisca Mendes E nos vários outros hospitais Elas não andam Porque equipamentos Que custam 300 mil Um equipamento como a Hemodinâmica Lá do Francisca Mendes Que custa uns 3 milhões de reais Não são adquiridos Não são consertados Não é ampliado essa rede De exames Além do atendimento E depois das cirurgias Isso é uma questão de urgência Urgência Tem pessoas morrendo E não dá para admitir Porque é exatamente as pessoas Que deixaram os hospitais Chegar nessa situação É que querem voltar A governar o Estado do Amazonas Portanto, vamos ter que tratar isso Com a seriedade E recurso O orçamento que nós temos hoje Dá para você trabalhar logo O emergencial Claro, tem que buscar mais depois Mas é 1 bilhão e 800 milhões de reais Não tem transparência O dinheiro está sendo gasto De qualquer jeito E a consequência É exatamente as pessoas Morrendo em filas Filas virtuais Porque é desumano O que fizeram O que estão fazendo Com a população Na área da saúde Aproveitar que a gente tem 33 municípios Acompanhando essa entrevista agora Todo mundo que está no interior do Estado Acompanhando essa conversa E mais essa rodada de entrevistas No interior do Estado Qual é a sua proposta Qual a sua proposta Para levar saúde para o interior? Nós temos que trabalhar Fortemente na questão Da telemedicina Nós temos que trabalhar Essa questão da saúde A distância em relação aos exames Algo que já foi tentado Mas não foi priorizado Mas nós temos que garantir Que em vários polos do Estado Você tem um hospital Um hospital de alto nível Um hospital com centro cirúrgico Com UTI Tacuatiara, né Quarita, Efe, Tabatinga Vamos falar assim Determinadas áreas estratégicas Que o Estado precisa implantar Hospitais de primeiro mundo também E não, hoje Como está acontecendo As pessoas têm que se deslocar Para Manaus É um custo enorme para o Estado É mais barato Você ter essa estrutura E garantir Que especialistas Cirurgiões Que têm dificuldade De permanecer Por muito tempo Em determinados municípios Você possa fazer Esses mutirões Você possa estar fazendo Um planejamento Que as cirurgias Todas marcadas Em cada município Ou nesses polos Possa ter tudo combinado E você não gastar tanto Como faz hoje Você realiza Todo esse atendimento Especializado Em datas certas Marcadas E com as pessoas Chegando lá Então É essa nova forma De tratar a questão da saúde Agora tem que ser Com transparência Tem que ser Com transparência Hoje não tem Hoje o Amazonas É considerado Um dos estados Que tem menos transparência Não tem CGE Ou seja Controladoria funcionando Você não tem prestação de contas Você não encontra na internet Esses investimentos Por exemplo Para o interior do Estado O que mais eu encontrei No interior Visitando todos os municípios Foi placas de obras E obras inacabadas Resultado Desses últimos governos E dessa turma Que está querendo voltar A governar o Estado do Amazonas A gente conversando Antes de iniciar o programa O senhor me deu um número O senhor disse que tem Mais ou menos 200 mil pessoas Entre 15 e 29 anos Que estão fora da escola Jovens Jovens fora da sala de aula Como é que o senhor vai trabalhar Essa proposta de educação Nós temos que E temos um outro percentual Grande de adultos Que também Com baixa escolaridade Que não concluíram O ensino fundamental O Estado tem que cuidar Da educação De jovens e adultos Eles estão reduzindo Isso é um crime Isso é uma irresponsabilidade Desse governo Nós vamos fazer o contrário Começar já A fazer isso Criar as vagas Para esta população Essa juventude Que hoje Deixa de ir para a escola Até porque não tem Vaga suficiente Ou então Porque nós temos Uma estrutura muito ruim ainda Na maioria das escolas públicas Porque tem um contingente Grande de escolas Que não tem nem quadra de esporte Agora É claro que para o interior Nós temos que direcionar recursos Eu pretendo direcionar o FTI Fundo de Interiorização e Turismo Que é uma arrecadação Que vem do distrito Direcionar para o interior Para o turismo Para a indústria do pescado Para a indústria das frutas Como o açaí Que você pode exportar Para todo mundo Mas hoje Não se garante isso O dinheiro tem que ir para lá São quase 600 milhões de reais No mínimo por ano Para o interior E nós vamos direcionar para o interior Enquanto que eles Tiraram do interior A alternativa de vida E um futuro Para a nossa juventude Vou estar fazendo Exatamente o contrário Eu e o companheiro Sinésio Que fazemos par da chapa Zé Ricardo e Sinésio Governo do Estado 1 minuto e 51 Para o senhor falar sobre turismo Pois é O turismo é uma das atividades Que nós precisamos priorizar Aqui no Amazonas O potencial é enorme A Zona Franca de Manaus Ela existe Ela gera emprego Houve uma queda Se melhorar a economia Não manter o mesmo patamar Mas é a hora De cuidar do turismo Porque é uma atividade Que não devasta É uma atividade Que ajuda a preservar O mundo inteiro Quer conhecer a nossa realidade Então é uma prioridade total É um segmento Que gera muito emprego Tem países no mundo Que isso é O que mantém o país Só o turismo E nós temos tudo isso Na porta É a pesca esportiva É o turismo de contemplação É aqui na cidade Que nós temos que ter Por exemplo Aquário Zoológico Para conhecer os pássaros Tudo Que nós temos Que o mundo e o Brasil Querem conhecer Conhecer os povos indígenas Por isso que está Incluso o nosso programa de governo Uma preocupação Com os indígenas Os indígenas Inclusive os jovens O nosso tempo é pouco Mas só na questão da juventude Uma série de projetos De imediato A serem implementados A cultura Que o dinheiro Acaba sendo gasto Tudo no entorno Do Teatro Amazonas E você não tem dinheiro Nem para os grupos folclóricos Nesse período agora Se apresentarem E poderem mostrar Sua arte Sua cultura A criatividade Então o interior É uma das prioridades Porque as pessoas Querem vida Querem direitos E é isso que nós vamos garantir Um futuro melhor 11 horas e 29 minutos Então tem 23 segundos Ainda aí Até as suas considerações finais É, não A gente tem que Colocar seriedade Na administração Hoje não tem Hoje Há uma necessidade Ao assumir Eu tenho que organizar As finanças do Estado Nós temos que colocar A casa em ordem E acabar com a sangria Essa turma Que está há 35 anos No poder no Amazonas Estão acabando com o Estado E deixaram a população Nessa situação 11 horas e 29 minutos Nós conversamos Durante 15 minutos Com o candidato A eleição ao governo Na eleição suplementar Que vai acontecer No dia 6 de agosto O deputado José Ricardo E a gente agora Vai dar um minuto Você viu lá Que o cronômetro Cortou de novo Um minuto O senhor tem um minuto Para falar direto Com os telespectadores Do programa Da comunidade E fazer as suas Considerações finais Muito bem Muito obrigado Eu peço o voto Para mim Para o Sinésio Nosso número é o 13 É o momento É o momento de mudanças É o momento É o momento da gente Trabalhar as bases Para o futuro Eu e o Sinésio Somos deputados estaduais Com experiência e conhecimento De todo o Estado do Amazonas Eu e ele estivemos Em todos os municípios Conhecemos a situação A realidade O sofrimento Da população E queremos Portanto Trabalhar Para ter um futuro Melhor para esse Estado Não mais esse passado Esse passado Que o povo não quer mais Ninguém quer voltar Ao passado Tem uma série De candidaturas Que representam Esse grupo do passado Que quer voltar Que quer continuar Mas José Ricardo Sinésio É essa mudança Por isso que pedimos O apoio Pedimos o voto É 13 Zé 13 Zé Ricardo Sinésio 13 Um grande abraço E boa tarde A todos e todas 11 horas e 30 minutos Eu tenho que deixar Acabar o tempo todo Agora Muito obrigada Candidato Por ter estado conosco Hoje Durante esses 15 minutos 16 Que a gente conta Um minutinho Do final Das considerações finais Muito obrigada Ok Márcio Obrigado a todos e todas Você que está acompanhando O programa da comunidade São 11 horas e 31 minutos Amanhã a gente recebe Aqui nos nossos estúdios Para ter essa conversa O candidato Eduardo Braga Do PMDB Mas agora 11h31 A gente vai Vai conversar agora Com você Sobre o assunto Que inclusive Eu também tratei aqui Com o candidato José Ricardo Sobre essa migração Nós temos pelo menos 13 mil novos Agricultores cadastrados Que estão indo Para a zona rural Para incentivar Para poder trabalhar Com a agricultura São pessoas Que não viram mais Oportunidade de emprego Aqui na capital E que agora Estão vendo No interior E em municípios Da zona rural Em áreas da zona rural Essa possibilidade De sustentar a família Vamos acompanhar Na reportagem Aqui na tela Vida na zona rural É de muito trabalho Que o digo ítalo Mas a rotina dele Por aqui é nova Perdeu emprego Na cidade E veio morar Com a mãe No ramal do brasileirinho Eu trabalhava na cidade Aí com a condução Com a crise Não consegui Ter emprego lá Aí eu vim para a capital Da minha mãe E cheguei aqui Conclusão Digo rapaz Eu vou trabalhar Com horta Aí eu cheguei aqui E estava meio ruim Só que eu botei a mão na massa E vim E gostei Estou aqui trabalhando Agora com a agricultura familiar Aqui ele planta de tudo Do colorau Ao cheiro verde Da pimenta Às plantas ornamentais Ruim É conseguir chegar Com o produto Até as feiras da capital Produção tem muita A dificuldade é para escoar No caso do Ítalo Por exemplo Ele não tem transporte E precisa caminhar Toda semana 16 quilômetros Em ramais como esse Para poder chegar Com o produto Até a capital Quando não tem veículo Eu resto pegar Dois sacolinhas Botar no ombro E sair queira para fora A perna São 16 quilômetros Aí que eu chego lá fora Para vender meus produtos A dona Maria Mãe do Ítalo Já está aqui Há mais de 10 anos Ela também perdeu O emprego na capital E deixou o bairro coroado Para começar a vida aqui Virou agricultora familiar Eu criei só galinha E umas hortazinhas Que eu tenho aqui Umas plantas nativas Que eu plantei Quando eu tinha mais força Eu tenho engarra Tenho pupunha Tenho vários tipos De jaca Que eu cuido aqui E levo para a feira Num país Com mais de 14 milhões De desempregados 324 mil Só aqui no Amazonas Ítalo e dona Maria São a prova viva De que com muito suor É possível vencer E eu quero de novo Continuar plantando Indo para a feira Que eu gosto Eu trabalho nesse ramo Eu gosto Quando eu não aguentar mais Eu tenho que Por onde esperar Mas eu gosto de trabalhar Eu amo o trabalho Que eu tenho Desde criança Que eu comecei A trabalhar na agricultura E eu gosto Mãe e filho Estão na estatística Dos desempregados Que deixaram a cidade grande Para começar uma nova vida No campo Mais de 80% Dos produtores rurais Que buscaram cadastramento Nos três primeiros meses Deste ano Na agência de desenvolvimento Sustentável do Amazonas Estavam sem trabalho Há mais de um ano Houve uma migração Para as pessoas Que tem seu sítio Tem sua fazenda Estão investindo mais Na produção E buscando alternativa Agora como uma principal Fonte de renda A comercialização De produtos regionais Os produtores Recebem incentivos Para fomentar a agricultura Familiar Com produtos orgânicos Vendidos todo fim de semana Nas feiras da capital E quem quiser incentivar O trabalho deles Aqui em Manaus As feiras funcionam No Clube do Asa No São Jorge No Caçã No São Lázaro Na escola estadual Júlio César Moraes Na Cidade Nova E no shopping Sumauma Também na Cidade Nova Olha só gente Eu espero francamente Eu e toda a produção Aqui do nosso programa Da comunidade Que acompanha todos os dias Essa reclamação Dos produtores rurais Com relação A esses ramais É muito duro A gente ver famílias Inteiras Trabalhando a terra Dependendo da terra Acordando de madrugada Tendo toda aquela luta Que a gente sabe Que o agricultor tem E no final das contas Depois que colhe tudo Não ter como escoar Toda essa produção É muito duro A gente ver isso aí E a gente acompanhou Agora na reportagem Do Juscelio Paiva Toda essa situação Que ainda persiste Eu espero francamente Que quem quer que ganhe As eleições suplementares Essa eleição suplementar Do dia 6 de agosto Se tiver segundo turno O último domingo de agosto Que tome uma providência séria Porque entra Entra governo Sai governo Infelizmente a gente vê Essa situação se repetindo A gente espera Que o produtor rural Tenha uma oportunidade De respiro Uma oportunidade De realmente trabalhar E ter alguma facilidade Porque a vida deles Não é fácil 11 horas e 35 minutos Você que está no programa Acompanhando aqui O programa da comunidade Está acompanhando a gente Aí no interior do estado Vamos lá para Parintins Fim de semana agora Vai ter festival folclórico Lá de Parintins Caprichoso e garantido Vão mais uma vez Duelar lá no Bombódromo E vamos saber Quem é que vai ganhar Esse ano O Tadeu de Souza Que está em Parintins No canal 22 Recebendo o Sinal da TV em Tempo Vai trazer informações Para a gente de lá Tadeu São 33 municípios Né Tadeu Conta para a gente Como é que está a situação aí Essa galera apaixonada Não é É isso mesmo Márcia Lasmar Nós estamos aí Chegando quase A todos os municípios Inclusive só está faltando aqui Barririnha e Niamundá Para a gente fechar Aqui a calha Do Baixo Abasonas E o Festival Folclórico De Parintins Na reta final Naquela Ansiedade Da apresentação Dos bombais Nós estamos aqui Na área de concentração Dos bombais Vamos mostrar daqui a pouco A chegada De outras alegorias Vamos também falar Neste exato momento Que está acontecendo Na comunidade do Aninga A coletiva do Boi Caprichoso Com a presença Dos artistas Da diretoria Vamos falar também Da segurança Do Festival Folclórico Mas todos esses detalhes Você vai ter aqui No programa da comunidade Logo após o intervalo Falou Deixa o som te levar Nesta festa Meu bem Essa cor do doze Da morena Doze 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 Doze